Olha, agora a gente fala de festa, fala de comida típica dessa época do ano, hein? Quem foi hoje pela manhã no Ceasa, encontrou milho de qualidade e com um preço que agradou. A mão de milho tava sendo vendida até por 20 reais. E pra conquistar o freguês valia tudo, viu? Até mesmo gritar pra chamar atenção. Solta aí! 7 milhões de espigas já foram vendidas no Ceasa desde o começo deste mês. Mas a expectativa é de que quase a mesma quantidade seja comercializada somente nesses últimos dias que antecedem o São João. É que as chuvas das últimas semanas atrapalharam a chegada do produto que vem do interior e a vinda do consumidor até aqui. Agora, os caminhões carregados com o produto chegam a todo momento. E o pátio do milho, um espaço de cerca de 5 mil metros quadrados no Ceasa, está repleto de espigas. Já vem de 25 e de 23, pra ver que dá pra sair tudinho pra gente levar um pão de cada dia pra gente de casa. Você acha que agora, nesses últimos dias que faltam agora pro São João, o consumidor deve vir mais? Eu acho que sim, né? Se ele vir é melhor pra gente e bom pra ele pra ele fazer a canjiga e a pão manha dele. O Ceasa montou um plantão pra venda do milho até o dia 24. De hoje até as 6 da noite do domingo, o pátio do milho vai funcionar sem parar. E no dia do São João, ainda abre das 5 da manhã à 1 da tarde. 60 mil pessoas entram aqui por dia, mas um aumento de 15% está sendo esperado. O movimento começou bem cedo hoje. Nas primeiras horas da manhã, o trânsito ficou complicado pra chegar na área dedicada ao milho. Historicamente, aqui no Ceasa, a população compra de manhã para abastecer seu mercado, sua padaria. E eu sugiro pra dona de casa que vem comprar, pra fazer sua canjica, que venha à tarde. Venha à noite, início à noite. Ceasa está funcionando 24 horas. O preço está variando de 20 a 30 reais, a mão do milho que contém 50 espigas. Dona Ana pesquisou até encontrar o produto que lhe agradasse e com preço bom. Estou encontrando 30, 35, 25. Aí eu olhei tudinho, o rapaz já lhe vendendo por 20. E eu gostei do milho, porque é pra fazer pamonha e canjica. Mais de 300 vendedores disputam os clientes. Alguns até tentam ganhar no grito, a preferência do consumidor. Ô bicho graúdo, é graúdo demais. Vem comprar na Ceasa, que me na Ceasa abaixou. É grande, é alavanca. Mas é a qualidade e o valor que fazem a diferença. Milho estava 30, 35, agora está 20 reais a mão de milho. Todo mundo queira que classe média ou classe mais pobre, pode comer. E tu chama o cliente e tem no grito, né? Eu chamo no grito. Tem que chamar no grito ou na marra, a gente pega no braço e na bota pra dormir. Alex conquistou Dona Mercês, que veio do bairro do Totó comprar milho pra preparar as comidas típicas da época. Vou levar duas mãos. E é pra quê? Pra fazer canjica, pamonha e cozinhar. E a senhora conhece quando o milho está bom? Ele maduro, a pamonha mesmo é maduro. E pra cozinhar é meio verdoso. Esse aí, por exemplo, tá bom pra quê? Pra canjica e pamonha. E quem leva mais, barganha um desconto melhor. Betânia comprou 175 espigas e garantiu o milho do São João inteiro pra toda a família. Família muito grande. O que vai ser feito desse milho? Canjica, pamonha, milho cozido, bolo. Comerciante há mais de 50 anos no Ceasa, seu José trocou a venda de verduras pela do milho, somente nos três dias antes do São João e diz que tem valido a pena. E o senhor espera vender quanto? Um dos carros, três, que bom é. 600 irmãos. É bom? É bom, né? Você tá achando que o movimento tá bom? Já procura do milho? Até hoje tá devagar, mas minha mão por dentro melhora. O pessoal sempre deixa pra última hora mesmo? É, na aberta do São João é que é bom vender, né? Pra quem vai revender o milho, o melhor lugar pra comprar também é aqui. Edilma levou 12 mãos, 600 espigas, pra comercializar no bairro da cidade universitária. Esse aqui de 20 tá verde. Pra mim, pra cozinhar é melhor, porque onde eu vendo, o milho cozinhado tem que ser verdinho. E ali eu peguei o de 30. E é pra quê? Pra tirar a palha, pra fazer a pamonha. Tem que ser maior. Aqui já é menor. Além do milho, o coco é muito procurado nesta época, já que faz parte de várias receitas juninas. No Ceasa, a unidade está custando R$ 2,50. E também é possível já sair daqui, saboreando as iguarias típicas do período, pamonha, canjica e bolo de milho. Eita, é bom demais. E pela movimentação no Ceasa, você viu que a festa na casa de muita gente vai ser muito boa, viu? Eita lá, quando eu vi a canjica, a boca encheu d'água. Eita lá, quando eu vi a canjica, a boca encheu d'água.